Primeiro-ministro, no Presidente da República, discute progresso, preparação, comemoração, loron, proclamação e independência, Badala Ratnul, recensia. Primeiro-ministro, no Presidente da República, discute progresso, preparação, loron, proclamação, comemoração, loron, independência, Badala Ratnul, recensia, небes e realiza, e regivelmente administrativa especial, e comemoração, e comemoração, Washington e Doutor, no Presidente da República, discute progresso, e muito bendito. Catorze dias estamos, foi em 28. Eu queria que eu queria que a situação, o presidente contente não fazem também artes miliciais para ela responder ao dia. Eu não sou de um, para ela criar problemas, também a Rai precisa de paz. Antes, o presidente da República de Ramos Horta, lá uma visita para o Timor-Ocidental, onde convide para o autonomista Enrico Guterres a tomar e participarmos na comemoração da proclamação da independência, mas a iniciativa do Estado União é para o contra-Rússia e a resistência síria. A comemoração da proclamação da independência é para que a gente se realizou o tema, orgulho da identidade na cultura e da futura liberdade, justiça na esperança do povo. Agustin da Costa, Romano Neves, GMN